Feng Shui é ser uma arte de harmonizar espaços e tem como objetivo melhorar a energia vital das pessoas e dos ambientes. É uma técnica chinesa que pode ser usada tanto em residências como em espaços comerciais e empresas, mas sempre com o intuito de deixar o ambiente agradável e atrair soluções. Sobre isso, eu vou conversar com Ludmilla Rampinelli, que é arquiteta terapeuta de ambientes. Tudo bom, Ludmilla? Tudo bem, Patrícia? Prazer, estou super curiosa porque é um tema que eu adoro, né? E assim, a primeira coisa que eu queria saber é o que é o Feng Shui? É como se ela fosse a nossa segunda pele. Tudo que a gente faz em relação a nossa casa, reflete na gente e vice-versa. Então, o Feng Shui, basicamente, é você adequar os espaços pra que a energia possa fluir da melhor forma. E me fala uma coisa, quais são os erros que normalmente você vê em algum ambiente, ou em casa, ou alguma loja, né? Que normalmente as pessoas cometem? O principal erro, acho que é o excesso. Excesso de informação, de cor, de objetos. Então, no Feng Shui, quanto mais clean, melhor. Pra gente poder observar mesmo cada objeto, sem excessos. E assim, as pessoas que fazem uma coleção de alguma coisa, aí acaba sendo um excesso. Tem diferença ou não? É um excesso de qualquer forma? Acho que uma coleção de... Pode, né? Pode. É um acúmulo que é liberado. É, uma coleção em todos os ambientes e tudo. Mas não, tudo tem problema. Tem problema. A proporção dos móveis, eu acho também que é um grande erro. Você tem um espaço muito pequeno e móveis muito grandes, que atravanca o espaço. Então, a energia precisa fluir ali livremente. E nem ambientes também muito grandes com móveis pequenos. Tem que ter uma harmonia. Tem uma harmonia. E como eliminar os padrões negativos? Ó, tem maneiras muito fáceis e rápidas e eficientes de a gente eliminar. É, abrir a janela. Eu acho que renova, assim, totalmente no vídeo. Ai, adoro. Não é? Você acorda e já abre a janela. Adoro. Você tá abrindo tudo. Aí, aqui em casa, sabe o quanto? É, assim, uma época que eu tava tinha pernilongo, né? Aí, eu abria, o meu marido fechava. Eu abria e falei, gente, tem que circular a energia. Mas o pernilongo vem junto. Aí, eu falo assim, vem junto. E no frio também. Eles não gostam de mim. No frio, ah, mas é que frio? Gente, coloca uma blusa. E abre a janela. Abre a janela, deixa circular. Deixa a iluminação natural. Isso tudo muda completamente. Ai, que ótimo. Agora, pelo menos, eu tenho um argumento. Um argumento. É, uma coisa importante também é você não acumular objetos. Coisas que você não usa mais, que tá quebrado. Então, se tiver em bom uso, você doa. E se não tiver jeito, você joga fora. Mas o desapego é essencial. E também tem uma dica muito boa, que é sobre o banheiro. Ralo, porta do banheiro e tampa do vaso sempre fechados. Porta do banheiro também? Porta do banheiro. Aí a porta, essa já não abre. Porque tudo abre, menos a porta do banheiro. Tudo abre, isso. Sempre a porta do banheiro fechada. Porque ali no banheiro tem a parte dos encanamentos, que a gente elimina tudo que não serve mais pra gente. E aí, tem gases que ficam indo, voltando. E aí, também atrapalha a energia boa. Então, é sempre fechado. Sabe aqueles ralinhos que abre o set? Porque ele é ótimo. Deixado sempre fechado. E descarga também, questão de higiene. É, sim. Sempre baixadinha, porque se você dá descarga, acho que boa a bactéria. Tá tudo compelado. Mas a porta, eu não sabia. Porque a porta... Tem plantas, né? A planta é vida, ela purifica o ar. Isso em qualquer lugar ou tem lugares específicos? Não, em qualquer lugar. Tem muita gente que fala, ah, não leva o jeito. Pelo menos uma planta natural. É. Não leva o jeito, mas é só você pesquisar. Tem plantas que é difícil de você conseguir matar. É, tem uma que eu... Eu não sei o nome da planta, mas tem uma que eu deixo no meu banheiro, não pega luz. Mas ela tá sempre bonita, não precisa muito de água. Então... Não pega luz no sol. E ela tá lá linda efeitando. Antes eu colocava assim, flor. Colocava uma linda, toda florida, mas assim, toda semana tinha que trocar. Falei, nossa, assim... Folhagem é mais fácil. Folhagem, com certeza, é mais fácil. Então, uma dica pra você que tem péssimo jeito com planta, que acha que tem péssimo jeito. É, lírio da Pai e fale São Jorge. Ah, eu esqueço de fale São Jorge, não, lá na frente da casa? Ah, proteção. É, né? É, afasta as energias. As energias negativas? Aham, afasta. Ótimo. E assim, é lógico, qual que é melhor? A planta no vaso, com flor e água, ou o vaso, ou tanto faz? Tanto faz. Tanto faz? Uhum. Então, aqui tá bem energizado. Aqui tá uma maravilha, gente. Casa da Patrícia. Cheio de planta. De planta, aí ó. Aí, então a energia tá boa. Ótimo. Purificar. Porque os próprios materiais, Patrícia, de móveis, tem certos gases, sabe? E aí, a planta consegue purificar ondas eletromagnéticas. E eu adoro o cheirinho, né? Você acha que o aroma, ele contribui também? Muito. Nossa, o cheiro, o nosso olfato é um sentido muito poderoso, que ativa a nossa memória. Então, esse que você falou, às vezes você sente um cheiro, aí te leva pra um outro lugar. Uma pessoa, né? E a nossa casa, a gente pode escolher como a gente escolhe o perfume também, né? Ela pode ter em todos os ambientes aquele cheirinho que você escolheu, ou você pode utilizar certos aromas pra cada ambiente. Por exemplo, no seu quarto, que é o ambiente mais relaxante, você pode escolher a lavanda. Na sala, pra energizar mais, você escolhe um cítrico, uma laranja, uma coisa que você deixa mais alegre. Mais alegre. Então, você pode fazer dessa forma. Pra cada ambiente. Vendo as propriedades de cada ambiente e relacionando com as propriedades dos aromas. E os cristais e as pedras, como que a gente utiliza? Ah, os cristais eu amo, Patrícia. Eles são seres vivos também, e eles têm capacidade de harmonizar e emitir a energia. Então, a gente escolhe os cristais de acordo com as propriedades deles também. Então, se a gente quer, por exemplo, mais harmonia nos relacionamentos, a gente escolhe um quarto rosa, que é do amor. Então, pra saúde, um quarto verde. Então, isso tudo também a gente pode... E ametista? Eu gosto de comer uma maravilhosa. É uma das minhas preferidas. Preferidas? Então, a ametista, ela é da espiritualidade, da proteção também. Ela é ótima. Eu ganhei uma ametista, eu coloquei do lado da minha cabeceira, assim, dentro de uma redoma de vidro. Tem a ver? Eu quero ver. É? Mas tem a ver? É melhor você tirar, eu acho. Ah, é? Deixa ela, essa redoma do ladinho, assim, fazendo um charme. Deixa ela livre. Livre. Porque ela fica, né, dentro. Dentro. É, acho que ela... Nossa, ótimo do lado dessa cama. Ah, é. Pronto, acertei. Acertei. Ludmila, amei. Nossa, a gente tem que, você tem que voltar, porque eu quero perguntar tantas coisas e acho que as pessoas também, né, tem muitas perguntas. É um assunto bem complexo. Bem complexo, né? Adorei. Além de linda, super autoastral, obrigada pela sua presença. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Se você quer saber mais um pouco sobre o Feng Shui, é só entrar no Instagram da Ludmila, que é arroba Ludmila Rampinelli. E eu vou ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas aos Domingos e também na Rádio CBN. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí